Começou 2024 e você ainda não fala inglês? Por favor, né gente? Utilizando o cupom REDCAST, você tem 10% de desconto na plataforma Popcorn English Online. O link tá aqui na descrição e você não vai ter inglês com verbo to be ou inglês com gramática, não. São 18 cursos totalmente interativos, onde você vai melhorar o seu inglês desde o básico até o avançado. Se você já fala inglês, a plataforma é feita para você. Se você não fala nada de inglês, a plataforma também é feita para você. Você só não muda de vida se não quiser. O link está aqui na descrição, vejo todos vocês lá na Popcorn. O que você acha dessa parada que muitos caras falam que casamento não é garantia que você vai ter alguém para o final da vida? Não é não. Que você pode ficar sozinho ou que ficar sozinho é a melhor opção? Se você tiver filho e fizer seu trabalho bem feito, provavelmente não vai ficar sozinho. O casamento em cinto não serve para nada nesse sentido. Não é garantia, mas é porque você não pode. Não depende só de você, brother. Mas você enxerga um problema no cara que ele quer envelhecer sozinho? Você acha que é algo perigoso? Você acha que esse cara vai lidar bem com essa situação? Eu acho que vai ter cara que se outros não. A maioria eu acho que vai arrepender. A maioria. Por que você acha que pode se arrepender e ficar sozinho lá na frente mais velho? Porque eu faço tudo com base em o que eu vejo. Então assim, basicamente, mais de 90% dos caras que eu conheço depois que teve filho, você fala, pô, o que você achou? A melhor coisa que aconteceu na minha vida. Mais de 90% dos caras. É raríssimo ver um cara que fala, ah, dei mole, tive menino pequeno quando eu era muito novo, não sei o que. Tem, acontece. Mas é, enfim, uma minoria. Então, a minha percepção é, pô, se todo mundo que tem vive falando que é a melhor coisa que aconteceu na minha vida, e não sei o que, eu participo disso. É porque realmente é um, vamos dizer, é um sentido de vida e é um propósito. Para a maioria, se você pensar bem, agora vamos fazer uma análise científica do bagulho assim, geneticamente, né, a gente foi feito para isso. A gente foi feito para gostar de ter filho. Sim, entendi. A criança foi feita para a gente achar ela linda, maravilhosa e querer dar a vida por ela se necessário. Existe um sentido biológico nisso. Exatamente. Muito forte. Então, ou seja, o padrão é que a gente seja programado para isso, biologicamente falando. E vai ter algumas dissidências. Eu não vejo problema nenhum. Agora, por exemplo, o que eu vejo, aí eu posso dizer de novo, na minha convivência, aconteceu muito dos caras que ficou esperando bater 30 anos para resolver a vida. E os caras acham que é assim, né? Tipo assim, pô, bati 30 anos, está na hora, vou casar, não sei o que. Pô, mas você conhece alguém? Não. Pô, no processo de conhecer, namorar, ver se é mesmo, casar, ter menino, pode passar um tempo que talvez seja tarde, né? Isso aí, eu vejo isso para caramba, cara. Vejo muito isso aí. Mas eu posso dizer assim, que eu, conforme eu disse, ateu, putanheiro, vida louca, atividade, pá caramba, pá não sei o que. Ao longo ali do meu namoro, que foi o primeiro casamento, ela tinha o sonho de ter filho, não sei o que, eu meio que comprei a ideia. Aí você parou, deixei para lá. E aí eu conheci a minha esposa, que eu falei assim, meu Deus do céu. É outra realidade, né? Eu descobri que a minha ex era uma problemática da porra, né? Eu percebi outra realidade, falei assim, nossa, caramba, quer dizer que namorar com alguém assim, de boa, é assim, né? Aí, isso porque eu escolhi todas. E aí eu falei, não, com ela vale a pena ter filho também. Tive. Tipo, velho, o bagulho é para mim, velho. Eu me considero melhor pai do que marido. O que você acha desse... Mas querendo ou não, existe esse conflito, né? É uma parada difícil de responder na teoria de que a vida de solteiro também tem os seus privilégios. Tem um monte. Então, você tem a questão de que você não tem filho também, você não tem despesa, você tem muita liberdade. Meu amigo, só tem vantagem, mano. Você tem muito prazer também, digamos assim, talvez nem tanto propósito de sacrifício, mas pelo prazer você tem muita coisa. Você tem mais tranquilidade, mais grana sobrando, mais tempo, mais liberdade, menos expectativa nas suas costas de filho, de mulher, de família. É assim, é difícil de tomar uma decisão, né? Velho, só tem vantagem. A vida de solteiro só tem vantagem. Isso aí eu posso cravar aqui para você facilmente. Isso aí não tem o menor erro, cara. Não tem o menor condição. Agora, o negócio é, quando eu era novo ali, quando eu tinha 25 anos, eu casei com 25 anos a primeira vez. Eu tracei uma série de objetivos na minha vida, entendeu? Aos quais eu concluí todos. Concluí todos. Por exemplo, primeiro era, pô, vou ter carro. Aí eu falei, eu só vou trocar de carro quando eu tiver um apartamento. Eu só troquei de carro, depois comprei o apartamento. Aí, pô, eu vou trabalhar com o que eu gosto. Que é um bagulho difícil pra caramba de conseguir, conseguir. Porque eu vou, eu tinha um negócio, eu vou conciliar o que eu gosto com o que eu sou bom. Sempre é a dica que eu falo. Pegue o que você gosta e pegue o que você é bom. Existe como entrelaçar os dois? Não? Então, você não vai trabalhar com o que você gosta. Gosta de outra coisa. Eu tenho que entrelaçar. O que você é bom com o que você gosta. Aí dá certo. Então, eu fiz isso ali, pô, eu vou trabalhar com uma parada que eu gosto. De um jeito que eu controlo o tempo. Que eu vou ficar a maior parte do tempo em casa. Que eu vou poder ter família, eu vou poder ter filho. E eu vou poder cuidar do menino. Não vou precisar ter empregada. Não vou precisar botar na creche. Não vou precisar botar para a prefeita ir lá falar merda na cabeça do menino. Mas na escola normal, fundamental, você vai botar. Eu sou obrigado a isso. Tem um homeschooling, né? Sim, mas aqui no Brasil não pode. É proibido. Mas assim, eu já dei. É lógico, eu pretendo fazer o meu papel em casa. Ah, aproveita. ... Obrigado.